E aí, migas! Ai, eu tô animada para o vlogarço dessa semana. Não tem muita coisa pra acontecer não essa semana, mas eu tô animada. Se você gosta muito dos nossos vlogarços, já mete aqui dentro do like aí, que ajuda bastante. E só bora. Oui, oui, mademoiselle. Está batendo uma onda muito forte de frio. Let it go, está solta. E o Brasil está gelado, a maior parte dele. Ficou assim, Brasília, porque não estava acostumada. Essa semana teve um dia que fez 8 graus de noite. 8 graus de noite. Como diz, não tenho nem roupa pra esse evento, gente. Quando faz, sei lá, 18 graus eu já tô com frio. Imagina 8, meu Deus. Tô aproveitando para usar as minhas roupas que eu nunca uso. Por exemplo, esse casaco. Eu comprei uma vez que eu fui pra Curitiba, porque eu quase congelei lá e depois nunca mais usei. Tem pelo menos uns 10 anos. E aí, estou usando ele agora. Eu nunca dei esse casaco porque eu tinha fé de viajar pra um lugar frio. Um dia eu vou viajar, entendeu? Tipo pra Europa, sei lá, pra Londres. E vou usar esse casaco. Mas, pelo que tudo indica, só pode pausar aqui nessa em Londres mesmo. Eu tô fingindo que estou em Londres hoje. Estamos no meu café. Com meu casaco de Sherlock Holmes. Lucy está com seu traje de frio, como sempre. Só que ela agora está com mais frio. E até o Johnny está com seu look de frio. Mas só a parte de cima. Tá de bermuda? Só de bermuda. É porque ele é teimoso. Porque ele fica confrindo as pernas e não quer vestir uma calça. O meu look de inverno. Eu estou de bota dentro de casa. Não sei o que dá em mim. Mas é porque, né? Estava com tanta saudade de usar esse coturno. Eu vou usar. Minha pele nesse frio tá assim, coitada. Meu Deus. Tá tipo assim, esticada, sabe? Essa semana foi uma correria. Todo dia tinha que fazer alguma coisa. Resolver alguma coisa do casamento e tal. Aí eu sempre estava com o horário mega apertado, sabe? E aí eu só ia vivendo. Não passava nem um creme na cara direito. Então eu vou passar um hidratantezinho pra ver se dá uma ajudada, né? Depois da semana. A ótica que foi. Vamos ver se hoje a gente consegue uma boa hidratada na pele. Passar aqui um protetor. Também quero fazer uma makezinha rápida. Só passar um corretinho. Ah, mas hoje eu tinha gravação. Então talvez eu tenha que fazer a meia depois mesmo. A gente estava com um monte de compromisso marcado. Para essa semana, para resolver coisas do casamento. Tinha um dia que estava lotado. Tinha três coisas para resolver. Em dias diferentes. Manhã, tarde, noite. E aí chegou no dia de resolver. Parece que todo mundo resolveu desmarcar. Ou seja, essa semana a gente pegou, desmarcou as gravações. A semana jogou agora para hoje, para quinta. Porque a gente gosta de gravar na terça, né? Que aí já alivia a semana. Aí a gente fez todo um replanejamento do cronograma da semana. Para chegar e vários fornecedores. Aí assim, foi uma semana meio perdida, sabe? Gente, eu ia fazer uma make. Mas agora eu acho que vai rolar só uma skincarezinho mesmo. Porque make, make, vou deixar para fazer depois. Uma coisa mais elaboradinha por conta da gravação, né? Passar uma barazinha. Porque senão eu vou ficar assim com o rosto do alcohol. O corpo de outra. Eu não curto muito. Vai rolar uma reunião com o cliente agora online. Fazer capa de vídeo. Porque eu preciso, necessito ir no mercadinho. Comprar verdura. Gente, não tem verdura. Vai fazer eras. Não tem uma verdura nessa casa. Que aí tá complicado. Eu não sei como é que vocês fazem. Vocês que moram no frio. Quando dá esse friozinho, só dá vontade. Tomar um chocolate quente, né? Comer uma massa. Hum, pura de batata. Meu Deus, não sei. Não, viver nesse frio. Um risoto, macarrão. Hum, chega a salivar. Não dá vontade de comer umas coisinhas de calda assim, sabe? A gente foi lá no mercadinho hoje. Agorinha, né? Na verdade. Para comprar umas verduras. Que não tinha nada. Comprar batata também, que eu tava morrendo. E não tem vontade de comer um purê, né? Como eu falei para vocês. Que está assando um frango ali. E na panela de pressão estão as batatas para fazer o purê. Fazendo o arroz também. Fazendo o comitinho bem gostosinho. Finalmente o purê está pronto. Tô terminando um arroz aqui. O feijão já tava pronto. E aí, menina, que... Acho que eu errei a mão no arroz. Fiz um arroz com um batalhão. Meu Deus. Eu comei arroz por um mês. É porque eu troquei a panela. Aí eu perdi a mão. Eu sempre cozinhei numa panela pequena. Aí quando chega na panela grande, eu não sei cozinhar. Não sei botar a quantidade de negócio. Quanto o frango não fica pronto? Deixa eu mostrar um negócio para vocês que eu comprei para a luz. Não me julga, tá? Já vou avisando. Dá uma olhada na caminha da luz. Parece que o John apreciou essa caminha. Alguém tem que usar, né, John? Pelo visto, a Lucy prefere ficar deitada no chão. Quando a gente fica de noite na banheira, eu fico com dó dela. Porque ela fica com frio. Aí eu vi essa caminha super maravilhosa de sisal. Achei que combinava com a pegada do quintal. E pedi para... Isso, Lucy. Deita na caminha. E é branca, né? A Lucy não tem como postura para uma caminha branca, Junior. Eu acho. Gente, as plantas estão tudo aqui no meio. Porque elas ficam tomando sol. Então eu deixo elas aqui mesmo. É, eu acho que eles estão curtindo. É o cheiro de mato de selvagem. Deita, Lucy. Deita. A Lucy não tem um histórico muito bom com caminhas, né? Como vocês podem lembrar. Isso. É a princesa. Pronto. É dia de vitória. Tomar um sol agora na minha caminha. Eu pedi essa caminha na casa Angione, se não me engano é o nome. Uma coisa assim. Hoje a gente vai gravar o tour, né? Pela casa. Mas a cozinha, eu vou mostrar como ela está agora. Antes do tour. Aí quando vocês virem o vídeo do tour, lembrem dessa cozinha na hora do almoço. Antes de gravar. Eu falei para o Júlio que é uma altura assim. Porque afinal... Aí essa aí é a cozinha do tour. Olha. Louças. Balançadas. Este frango aqui. A Lucy é indignada que ela quer comer. A galera para de gravar e vai botar comida para ela. Aqui olha a situação. Porque a gente não limpou a cozinha ainda de manhã. Tem fraldas lá na madrugada. É porque a Lucy faz xixi, né? Todo cachorro faz xixi de noite. Imagino, né? Acho que a gente não vai abrir a porta para ela. Não. E aí a gente quer que a cachorra durma andando de casa. Porque a gente é assim, apegado, né? Mas tudo começou quando ela ficou altinha. Ela está chorando, amor, bichinha. Deixa ela subir na cama só hoje. Mas tu ia deixar ela dormir lá fora nesse frio. Jamais. E o John também. Como é que você vai cuidar do gato lá fora? É, não. Ele vai virar um picolé de John. Aí eles tem que fazer cocô xixi na cozinha. Enfim. Aí toda noite a gente coloca as coisas aqui. Aí quando chega de manhã tem que botar para fora. A gente tem que limpar as coisas. Não é? Mas aí deixei para limpar depois. Porque enfim. Vai gravar o tour e eu tenho que ir arrumar a cozinha mesmo. É. Então é isso. É isso. Mas quando vocês verem o tour vai estar tudo arrumadinho e lindo. A gente já gravou o tour. Vai sair no canal aí em breve. Mas vamos mostrar a cozinha agora arrumada para o tour. Tá vendo? Agora já está tudo arrumado. Nem parece que estava bagunçado igual aquela hora. Aqui temos integrantes dessa casa. Moradoras. Gente, já fiz tanta coisa. Nem vim fazer vlog porque já gravamos três vídeos. Três vídeos. Fez almoço. Fez compra. Fiz compra. Fiz capa de vídeo. Fiz uma reunião com o cliente. Hoje o dia foi produtivíssimo. Tive que socializar ali no Whatsapp. É verdade. Minha do céu. Foi um dia produtivo até. Produtivíssimo. Né Lúcia? A Lúcia fica entediada em dia produtivo. Ela não curte. Ela não gosta de trabalho. Quem gosta né Lúcia? Vocês sabem quem é que gosta de trabalho. Aí terminamos as gravações agora. É isso aí. Agora é descansar. Tô falando pro Júnior que hoje o dia tá pra comemorações. Por incrível que pareça. Tá bom da gente abrir uma champa pra comemorar as notícias. 1º de julho. 1º de julho. Oficialmente no time de São Paulo. Com crush. Gente sério. São Paulo era meu crush assim por conta... Os produtos eles são muito bons. Eu acho que são muito transparentes. Eu sempre falo nas resenhas né. E sempre me surpreende positivamente os produtos. Era um crush. Era um crush ali que eu namorava sabe. E aí hoje é o primeiro dia de fato no time da São Paulo. E eu acho que merecia né. Uma comemoração. Exatamente. Vamos esquentar o frango do almoço e abrir uma champa. Um dia especial. Berenice o que? A última champa. A última champa. A última champa. Olha ela que vai abrir. Pra ela comemorar. Planeirar. A gente comemora junto. A gente comemora aí de casa também. Então comemorem aí também. A gente comemora daqui. Manda a champa pra casa com vocês. Deixa o endereço aí. Cuidado. Vira pra algum caso. Ai meu deus minhas taças é nova. Não. Vira pra você mesmo. Ai ela quer me matar. Ela prefere as taças do que a mim. É demais isso. Ai. Tô fofosa. Vamos botar na taça chique de sei lá. De gin. É a taça é linda. Se você for ver coca. Bebe o que eu quiser não. É aquela sexta-feira passada também Sprite. Se eu quiser chamada de Cremson. Pra gente brindar junto nega. Vamo brindar. Tem que tomar se não dá azar. Ah tá. O John ta querendo alguma coisa. Joseta Brini. Eu sou fofo e perfeito. E você não tem que aceitar. Eu sou fibra. Deixa a blusa de pelo. Não tem problema. Eu ainda tinha. Ah nem. Esse é jantar chique. É. Luz de velas e tudo mais. A gente tem que comprar vela. Porque só tem essa aqui mesmo. Nem se acabar a luz tem vela. Preocupante. Bom dia nesse sexto. Todo mundo pegando um sol. Ela fica se aproveitando de mim. Eu já percebi. Uma vez que eu venho sentar aqui. Ele vem ficar no colo também. A Lúcia está fazendo um bom uso da caminha dela. Sim. Ela está gostando da caminha. Sabe? Só essa casa filmando. Ela fica olhando bem pra câmera. Ela não faz nada. Ela fez tapa. O John não olha. Já age naturalmente. Entendeu? É. Paisana. Ignorando vocês como ele faria com a gente. Hoje está fazendo... Estava fazendo 16 graus ainda agora. Deve estar fazendo por aí ainda. Hoje eu estou estreando o casaco cinza. Porque tem um preto e um cinza. É bom que usa todos os looks de inverno. Já que não vai pra gramado. Não precisa ter noção. A última vez que eu usei isso aqui foi em 2013. Porque eu achei um cartão de embarque dentro do casaco que a gente ia ir pra São Paulo. Pra resolver os negócios da loja. Aí tinha um cartão de embarque. 4h45 da manhã, 2013. São Paulo, Guarulhos. A gente já almoçou desde aquela hora. A Juliana fez o almocinho. Gente, a gente já almoçou. Não fiz nada de especial, entendeu? Fiz o frango. É, o almoço era o mesmo de ontem. Só tinha um franguinho diferente. É. Fiz umas verduras. Hoje eu estou me preparando pra gravar pro Instagram. Nossos amigos estão aqui também. Oi, Lucy. Agindo naturalmente. Nem tá sendo gravada. Agindo naturalmente, Lucy. O John tá ali, ó. Ele vai pedir pra ele entrar no Guaraú. Provavelmente. É, não. Acho que é um mosquitinho ali, sabe? Ah, tem. Ele tá tentando ver se ele acaba vazando um mosquito. Ou se ele vai dormir. Não sei. Tô aqui arrumando a cozinha. Botei as louças na lava-louça. E aquelas ali que não tem como botar na lava-louça. Vou ter que lavar agora as panelinhas. Eu amei toda a cozinha. Tem uma limpadinha aqui fora também. Joguei uma aguinha aqui fora. Tinha tempo que eu não lavava. Tudo arrumado ali. Tudo arrumado aqui também na cozinha. Né, né, Lucy? Ah, nem. Eu fiz uma colheitinha. Deixa eu mostrar. Olha meus babies tomate. Ah, eu vou fazer uma brusquetinha. Esses tomatinhos. Tudo normal por aqui. Tô terminando de gravar um vidinho. Porém, enquanto isso, acho o erro. Faz horas que o Dio tá ali apaizando, se fingindo de planta. Que que é, gato? Que que você tem? Ninguém está me vendo. Sou o mestre do disfarce. E como estão os nossos tomates orgânicos? Hummm. Com o nosso manjericão orgânico. Tudo orgânico, né? Tudo orgânico. Olha, o pão ainda não... Por que não plantar o trigo aí? Ah, é verdade. Eu ia precisar de tirar a grama e tacar o trigo aí. A gente fez com pão com gergelim. Ficou bem gostoso, né? Amanhã tá fazendo 15 dias que a gente fez essa plantação. Amanhã faz 15 dias. E aí a gente tá tirando as secas. Vocês viram como é que ficou a raiz? Vocês não viram. Vocês não viram. Eu tive nem coragem de mostrar. Ficou assim, no estado calamitoso. É. Você não via mesmo. Aí eu falei, ou essas plantas vão morrer, ou elas vão viver. É. Eu achei que elas iam morrer. Mas aí elas tão vivendo, olha. Aí elas sentiram, né? Essa aqui é uma folhinha nova, que ela abriu hoje. Ali tá abrindo uma florzinha nova. Aqui, olha. Que essa aqui foi a que mais sofreu. Que a gente cortou a raiz dela no meio, quase. Tá abrindo uma também. Não, a gente arrancou o tal sem nada. Tava sem raiz nenhuma. Essa foi a primeira, porque quebrou. Na verdade ela quebrou. Mas, olha, 15 dias. Já tão tendo sobrevida, já. Pois é. Já era pra estar tudo seca, já. Já. Se fosse morrer, já era pra estar tudo seca. Lanchamos. Hoje o dia foi de... Trabalho mesmo. Trabalhei. Tudo mais. Vou tomar meu banho agora. Porque hoje a gente vai aproveitar esse cestou, finalmente. Vai jogar jogo de comidinha. Overcooked. Minha mãe vem aí, olha. Minha mãe me deu um bolo. Ela vai ver. Porque desde a semana, sei lá que dia, que a gente tá combinando de jogar e ela não vem. E ela é meu irmão pra gente jogar overcooked. E a gente não consegue mais passar das fases. E de dois é muito difícil. Meu Deus. Precisa de muito ponto. E a gente tá se lascando todinho. Não consegue passar da fase. Tem que refazer tudo de novo. Pra ver se consegue mais estrela. Ai, gente. O que a gente tem que fazer? Boa, boa, boa. Tem... Peixe. Só peixe. Peixe, 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 peixe. Como que faz esse peixe? Beleza, beleza? Não, não. Gente, tem que apertar o botão primeiro, uai. Bora, vai. O que você quer? Laca isso. Gente, vocês tão mandando cabeça, eu não tô entendido. Olha a merda que a gente fez. Bom dia nesse sabado. Pra nossa Speak in English profissional. Bom dia. Bom dia. Estudando. Tá me derrubando na aula, Ju. Fazendo aula online. É, hoje eu tô de aula online. Acordou cedo. Oito horas já tava aqui com o professorinho. Falando Speak in English. Com a vontade da aula online. É que você pode ficar de botão, né? De botão. De pijama. Pijaminha. Só ouvir vontade. Parece que alguém perdeu a caminha, não é mesmo? O João tá bem pleno na caminha da luz faz horas. Perfeição. Por incrível que pareça, não tem muita coisa pra fazer nesse sábado. E eu tô assim, sem entender a minha cabeça. Ah, você deveria fazer alguma coisa. Você deveria gravar um vídeo. Você deveria me esquetar, né? Uma pessoa... Ô meu Deus do céu. Pois é. Não tem muito o que fazer. Tô pensando em mudar as plantas de lugar. Tinha o pé de morango, que eu queria colocar naquela outra, numa jardineira maior. O maracujá tá merecendo também uma replantagem. Porque já faz muito tempo que ele tá naquele vaso. E eu tava adiando esse rolê. Acho que eu vou fazer isso. Vou só, né, dar uma arrumada aqui no visual. Porque eu tô de pijama. Eu não queria sujar meu pijama de terra. Então eu acho que vou fazer isso. Como é que faz pra nascer gatinho aí, gente? Assim, não sei. Com a caminha própria. Tomar sol aos sábados. Não sei. Coloquei o pé de maracujá aqui. Eu acho que se ele enramasse aqui nessa viga ia ficar legal, hein? Eu acho que ia ficar bonito. Só que ele tá assim, tímido ainda. Aí, o que que eu fiz? Você vai enramar. Preguei ele aqui com durex. Vamos ver se ele vai querer enramar aqui. Como ele tá nesse vasinho minúsculo. Eu creio que ele não vai querer crescer. Não vai conseguir crescer tanto. Então eu vou trocar mesmo o vasinho dele. Botar um vaso maior. Que eu devo ter algum aqui. Tomei um banho pra dar uma arrumada. Decidi que eu vou fazer escondidinho de batata doce com frango. Vamos ver se eu vou lembrar a receita ainda. Eu fiz uma vez, ficou muito bom. Bora lá pra receita. Coloquei pra cozinhar a batata doce na pressão. Pra ela ficar bem molinha. Agora é só dar aquela amassada pra virar o purê. Já deveria ter feito isso aqui na própria panela. Pra economizar a louça, né? Esqueci. Que bom. Mas vamos lá. E aqui a gente vai acrescentar uma xícara de leite. Vou colocar tudo não, porque vai que fica muito mole. Vou colocar também uma colher de manteiga. Manteiga de coco aqui. Vou botar um pouquinho mais, né? Porque é bom. Manteiguinha. E aí o tempero que você quiser ir a gosto. Eu vou colocar aqui sal, pimenta. Um pouquinho de noz moscada. Importante botar sal porque a batata doce é bem doce, né? Dá uma quebrada nesse sabor dela. Aqui eu dei uma desfiada no frango que eu temperei e cozinhei aqui com páprica. Alho em pó, cebola em pó. Aí tem alho também, tem cebola. Gente, eu amo desfiar com o fuê, sério. Desfia muito rápido e muito bem o frango. Aqui, já tá assim. Eu vou só juntar aqui com o tomate que eu passei no processador. Tomate pelado, sabe? Fazer o molho vermelho. Pra misturar, vai ter que deixar mais aguadinho assim. Porque como vai no forno ainda, né? Pra não secar. Vou tentar colocar esse refratário. Mas tudo indica que não vai dar certo, né? Tô ficando tão pequeno. Hum, não. Parece que era isso mesmo. Hum, sente cheirinho aí, Ju. Hum, cheirinho tá ótimo. Aí é só botar pra gratinar, né? Quando ficar douradinho, você tira. Ó, olha o escondidinho dela. Tá bonito, Bi. Não sei nem se eu quero comer. Tão bonito que tá. Eu tava aqui dando uma remanejada nas plantas. Replantei o maracujá. Ele... O bichinho tava sujudeado, gente. Eu tinha plantado ele lá no apartamento ainda. Ele deve ter ano que ele tá ali naquele vasinho. Tava cheio de raiz lá, né? E remanejou também os... Cadê? Os morangos ali eles. Pra aquela jardineira ali compridinha. O que que rola com os morangos? Eu nem falo pra vocês, né? Mas parece que tinha uma aranhinha. Parece uma aranha. Não era pulgão, nem... sei lá. Nenhum bicho que eu conhecesse, sabe? E botou filhote nele. Aí ele tava cheio de uns bichinzinho andando, sabe? E fazendo teia em volta das folhas. Todas as folhas, todas. Eu falei, caramba, matou. Aí teve uma seguidora que deu a dica de... Quando tivesse infestação de pulgão, pirrar álcool etílico 70, se não me engano. Aí fiz isso. Só que aí a folha sofreu. Eu tive que fazer isso umas três vezes. Depois matar com a mão. E assim, a folha tá judiada do morango. Ali só sendo forte pra sobreviver. Porque a folha tá bem secadinha, sabe? Talvez a câmera nem dê pra ver. Tá parecendo verdinha. Mas ela tá meio... meio esbranquiçada, assim, sabe? E meio com um toque bem seco. Aí isso, tentei salvar, né? Tá até nascendo uma folha nova. Talvez ele sobreviva com as folhas novas que vão vir. A boa notícia é que a infestação acabou. Depois de muita luta. A boa notícia é que talvez ele não sobreviva. E o maracujá agora tá num vazão. É o mesmo vaso, só que grande. Eu tinha... Eu pedi esse vaso emprestado pra minha mãe, que eu tinha dado pra ela. Aí não sei se ela tava usando, se ela não tava. Mas é branco. Aí combina com aquilo. Eu falei, mãe, me presta o vaso. E deixei aqui. Agora eu tenho que dar um jeito de prender ele aqui pra ele enramar. Bom dia, domingueira! Gente, eu desapareci ontem, né? Tava meio bad ontem. Mas aí o que a gente fez? A gente ficou assistindo coisas. Depois da plantação, a gente começou a assistir a série do Loki, que tá passando lá na Disney Plus. Muito boa a série, né, amor? Eu fiquei bem entertida. Achei boa que sobe. Aí depois a gente ficou sem o que assistir. Vamos lá assistir uma coisa bem besta, porque ultimamente a gente já assistiu Modern Love. Que é assim, é muito boa, mas aí é muito... Ah, sei lá, tem umas reflexões profundas. A gente só queria uma coisa besta, assim. Sem reflexões, porque a gente fica chorando. Então, aí a gente achou um que era hospedagens em lugares incríveis. É, acho assim. Um negócio assim. Que aí o pessoal sai se hospedando em bale. Aí vai num lugar super barato, tipo um hostel. Aí depois eles vão num lugar mediano. E depois vão num negócio super luxuoso. A única mansão que tem de férias. É tipo um formato de vlog, assim. Uma mistura de vlog com um programa mesmo. É bem legal, assim. A gente ficou lá assistindo até não poder mais. Comendo besteira, obviamente. Sábado. E é isso. Vamos dormir. Hoje já... Acordo mais animado hoje. Sabe o que é? Não, é um bom dia. É, acho que acordou mais quentinho também. Estamos aí aqui no nosso café da manhã. Já está tão tarde que o sol já está na mesa. São dez horas, dez e meia. Daqui a pouco o vlog do canal sai. E aí a gente tem uma programação incrível pra hoje. Vou deixar as programações aqui com o Júnior. Passar mais detalhes. Depois desse café americano incrível, acho que a gente vai no mercado. Pra ver se a gente acha umas bebidas pra fazer uns drinks. Depois fala de mim. Ué, e você que quer? Não, tipo assim. Comprei dois copos diferentes. Meu Deus. Eu tenho que beber muito pra poder usar esse tanto de copo de drink que essa mulher comprou. E eu compro dois. Um pra mim e um pra ele. Né? Então ele tem que beber comigo. Aí a gente vai... Hoje como eu vou trocar água da banheira, que já tem algum tempo que ela tá lá. Ah é? A gente vai usar sabão na banheira. A gente vai botar sabão, né? Nesse calorzão. Porque a gente é assim, né? A única hora que bate sol aqui no quintal, lá na banheira, é agora. Dez horas, onze horas. Depois isso aqui não vai bater mais. Daqui a pouquinho já vai embora o sol. Aí fica mais sombra. Não, parece que tudo que a gente não fez ontem, a gente não queria fazer nada. Falando de não quer assistir. Não. Quer entrar na banheira? Não. Quer jogar? Não. Não tinha nada pra fazer. Tipo assim, a gente poderia fazer nada, mas não sei o que era. A vibe não tava boa. Hoje a gente vai fazer um monte de coisa. A gente chegou no paraíso dos drinks. Gente, a gente tá no mercado que chama Super Adega. Nunca vinha. Só quem me mandou foto foi minha mãe. Ela falou, vai que lá tem vários drinks. Caramba, tem uma adega embaixo. Eu tô passada. Olha isso. Parece que tá em Apurá. Pois é. Vamos averiguar esse mercado novo. Eu queria até indicação, deixa aí pra mim, de vinhos. Tipo assim, eu gosto de vinho mais docinho. Que vocês gostem. Porque eu tô assim, não sei, só sei o pérgolo. Olha esse lugar. Tem até ar-condicionado pra deixar os vinhos climatizados. Isso tudo pra comprar meu vinho de 20 reais. Nem sei se tá no clima certo lá em casa. Olha. Olha que lindo. Pode até ser lindo. Pissão comprida. Gente, a gente conseguiu passar uma hora e meia dentro do mercado. Olhando as coisas. Tipo assim, Junior, olha isso. Ai meu Deus do céu. Porque no nosso mercado que a gente vai, não tem muita coisa. Já pra lá, entendeu? É tudo estratégico. Pra você não querer comprar. Quando a gente chegou lá e falou, Junior, olha esse queijo. Ai meu Deus do Junior, olha esse macarrão. Ah não, Junior, não sei o que. Mas a gente vai controlado. A gente comprou só as bebidas. Que era o foco. Porque na Super Adega tem... Nossa, tem milhões de bebidas diferentes. Não, mas eu queria entender de mim. Eu só olhava as garrafas. Eu olho, Junior. Essa garrafa. Olha esse outro aqui. Essa garrafa bonita, né? Eu só falei beleza. É. Porque eu não entendo nada de vinho. E aí compramos os vinhos azul. Eu pensei que tem demais. Olha só o vinho azul. Porque era azul. Vinho. Sabia que tá bom. Ele é azul. Isso, ele é azul. Entendeu? É Bombay, né? Que chama. Ah tá. O vinho. O vinho rosé que eu queria comprar. Acabei comprando a Aurora. Já gosto do espumante. Eu acho que deve ser a mesma coisa, só que sem gás. E aí comprei a Aurora Rosé. O que é? Tá vendo? Aurora Rosé Merlot Rosé. Eu gosto de vinho Merlot. É mais docinho, né? Se eu não me engano. É só um vinho menor. É. Ridiculous. Não, já tem um nome. É um nome difícil. Esqueci. Os winners. Os winners. Eles entendem de Merlot, não sei o que. Uma vez eu tentei ver uns vídeos de vinho assim, né? Pra entender um pouquinho. Mas eu esqueci também. Eu sei que eu gostei do Merlot. Estamos de volta em casa. Gente, que mercado. Eu fiquei louca naquele mercado. Louca, porém, controlada. E aí a gente almoçou. Rolou um resto do ontem. Tava muito gostoso, por sinal. Eu acho que hoje tava melhor do que ontem. Deve ser porque eu não tive que preparar o escondidinho de batata doce com frango. E aí agora eu estou aqui tentando fazer uma unha diferente pra gravar pro Instagram. Tô aqui com meus produtos de útil. Vamos ver se eu vou conseguir. Porque é uma unha desenhada. Nem sempre as unhas desenhadas que estão na mão agora. Não. A última que eu fiz foi uma de florzinha. Era uma... Foi uma francesinha colorida com uma florzinha. Tinha umas florzinhas que estavam parecendo mais um ovo frito do que uma florzinha. Mas assim, de longe tava ótimo. Deixa eu ver aqui adiantar essa unha pra ver se vai dar certo. Já está aqui na produção dos drinks. Olha. Olha o copo chique dela. Tem até uma boda dourada. Já ligamos a banheira aqui. Tá aquecendo. Nesse exato momento tá em 27. Já já ela tá quentinha. Já estamos aqui fazendo nossos drinks. Já fiz o copo da margarita. Que eu vou fazer hoje diferente. Limões ali. Cortando. E ali ela tá grafando. A minha margarita azul. Tá feliz com essa margarita azul? Porque eu acho que tá bem cheio de azul. Que era só um toquezinho. Muito bom. Né? Tô profissional disso. Tô levando sua criação? Eu vi em um lugar que... Que o homem põe muito sal. Não. Então eu achei grosso, né? O sal, sim. E você afinar. Oh! Se bem que tô tentando lembrar aqui das doses que eu tomei. Mas eu acho que eu tomei demais. Que eu não lembro. Tô zoando. É, mentiu o salzinho, mas... Não sei. Muito bom. Ficou. A coisa azul, não sei se ela deu diferença, mas... Depois você vai sentir a coisa azul. Você ainda não chegou lá. Tá bem top. Deixa eu contar sobre os meus drinks, tá? Tava gravando um drink... Eu nem sei o nome, mas enfim. Aí eu falei, mano, não tenho suco de toranja. Suco de toranja é gaseificada. Onde é que eu ia arranjar isso? Eu falei, vou fazer com suco de cranberry? Mesma coisa. Ficou horrível. Horrível! O suco de cranberry não prestou. Aí eu gravei outro com um negocinho que eu tinha comprado. Da... Ah, isso aqui, ó. Foi esse negocinho aqui. Da taikiri. Tanqueri. Tanquerai. Socorro. Aí eu fiz com esse. Ficou ótimo. Maravilhoso. Tá a receitinha lá no Instagram. Vocês sigam lá. Enquanto isso, ele continua pleno. Lembra quando tava em construção e eu falei que você ia fazer seus bons drinks aí? Olha, esse momento chegou. Pleníssimo. Pleníssimo. Já estamos aqui na banheira. Tá muito quentinho. Tá quentinho? Já comemos, já? Já comemos. Fiz uma brusqueta. Uma brusqueta. Fiz várias, mas a gente comeu tudo. Para entrar as nossas tequilas. Eu acho que tá muito gelado e a água demorou muito para esquentar. E mesmo assim, ainda tá frio. Tá 34. Quando fica 37, fica uma delícia. Aí depois do 37, já começa a dar uma... Mas se tiver muito frio no 38, tá bom. Tá bom. Já já vai pro 37. Faltam só 3 graus. Ficou pouquinho. Ficou pouquinho. Ficou pouquinho. Aí bate um ventinho assim de vez em quando. Ó, agora. Lúcio tá aqui querendo comer alguma coisa. Ela é assim. Não, entradinha, né? Entradinha, pai. É boa, entradinha. Nossa noite foi top, não foi não? Foi, foi ótimo. A gente ficou na banheira até umas 7 horas aí. Depois a gente foi assistir nossa série de casas de temporada pra viajar. Dessa vez... Onde é que eles foram? A gente foi de tanto lugar. Mas eu sei que eles estavam no Havaí. Foi o que eu mais gostei. Havaí. Aí alugaram um barco no Havaí. Aí... Ah, teve uma temporada que eles estavam mostrando, é, casas na árvore. Pra você alugar. Nossa, foi bonito esse também. Aí você fala assim, é, casa na árvore. Mas tem gente que aluga casa na árvore. Tipo, uma casa muito chique, né? Não é uma casinha de criança, né? É uma casa bem legal, assim, alta. Tinha umas que não eram na árvore. O Júnior ficou indignado. Ele falou que era só uma casa na floresta. Mas enfim. Tem umas casas muito bonitas. Tinha uma até no estilo provençal. Coisa mais lenda do mundo. Basicamente foi isso. A gente ficou assistindo Netflix e vendo essas casas maravilhosas pra alugar. Enfim, lugares legais pra conhecer. E aí eu estou aqui me preparando pra dormir. Porque amanhã, né? Segundo ouro, já volta a realidade. Mas eu vim dar updates de coisas que eu tô fazendo pra dormir. Tá que a energia vai aumentar pra caramba agora. Por conta dessa crise de energia que tá tendo. Não sei se no seu estado também tá tendo. Se é só em Brasília. Enfim, mas eu imagino que não. E aí, menina. A gente não tá usando mais o ar condicionado pra dormir, né? Obviamente. E tá frio também. Só que eu viciei em ter algum barulhinho, sabe? Antes da gente ter ar condicionado, eu tinha um ventilador. Então tinha um barulhinho, sabe? Um barulhinho de... E aí eu só consigo dormir com esse barulho. Eu não consigo não dormir com esse barulho. E aí ficou difícil. Porque a gente não queria usar o ar. Eis que eu achei um negócio que chama... Procura no Spotify ou no YouTube também tem. Ruído branco. São várias faixas de áudio só com barulhinho pra dormir. Na verdade as pessoas usam isso pra bebê dormir, né? Pra ser nascido e tal. O bebê ignora os outros barulhos e tal. Tem uma psicologia por causa disso aqui, tá? Mas procura aí. Ruído branco. Ai, eu tô dormindo assim. Eu ponho... Deixa eu botar uma aqui pra vocês verem como é que é. É de margem. Pronto. Eu ponho isso aqui baixinho, ó. Corte só amanhã numa boa. O engraçado é que quando tá silêncio, eu acordo de noite. Fico assim... Tem noite que eu acordo até e falo pro Jun. Ligo o ar aí. Tá muito silêncio. Agora eu não preciso mais. Tem o meu próprio barulho personalizado. Ai, ai. Outra coisa. Meus calcanhares estão uma porqueira. Aí, tô testando esse reparador de calcanhares da Granado, que eu achei sensa. Você quer passar um pouquinho? Não, não. Estou fazendo isso também. Duvido, Jun. Vai ser falso, Jun. Quem é que tá com calcanhar bom nesse frio? Eu não quero. Olha aqui. É uma patinha. Não é melaquinto. Absorve rápido. É um toque suave. Mas eu achei bom. Meu pé já ficou bem suavezinho. Vou usar de novo. É isso. Assuntos aleatórios nesse vlog? Temos. Boa noite. Até amanhã. Segundou. E na segunda aqui já começa o animado já. Com música alta e tudo mais. Volto pra academia. A pessoa voltou pra academia e chegou botando música alta. Os vizinhos nem sabem o que tá acontecendo. Meu Deus, o que é isso? Segundou e a galera tá linda de ressaca ainda. É porque... deixa eu me justificar. Na academia a playlist é Barões da Pisadinha. Duas horas de academia tinha barões. Aí eu volto e tô querendo ouvir. Tô animadaça. Foi uma semana sem ir e ela ficou duas horas hoje. Ela quer compensar tudo num dia só. Na academia. Foi não. A pessoa saiu sete e voltou dez. Ô doido, mas a gente ainda deixa mesmo na escola. Ela foi sete e voltou dez. Três horas fora de casa. Já vai dar dez, tá? Faltou sete. É. Duas horas e quarenta e três minutos. Em minha defesa tava muito pesada aqueles negócios. Tem essa pessoa que compensou uma semana no dia. Três horas de academia. Pelo menos. Falou um almoço aqui, né? Fiz um almoço hoje. Tenho filmado pra vocês porque é arroz, feijão, frango, etc. Um almoço de tanto dia. Agora a tarde a gente quer aproveitar a segunda-feira pra poder organizar as coisas dos postos que vai ter essa semana. Vão ter dois publis e aí a gente quer... É a gente e eu, né? No caso, né? Eu quero fazer uma coisa diferente. Então, achei a escada. Ela tem dois metros e vinte. Você acha que cabe no carro? Qual carro você tem? Você acha que não cabe não? Mas ela não dobra? Ela é de madeira, gente. Nossa, o carro é pequeno. A gente tem um carro mais pequeno aqui. Não, Júlio. Vai ter que dar certo. Ela é pequenininha, gente. Não cabe nem, não. A gente tem que botar as coisas. Mas dois e vinte não é muito grande, não, amor? Eu não. É só eu que faz um pedaço que eu. Júlio vai ter que fazer, cabe. A gente veio comprar umas plantas pra fazer uns publis. E aí, do nada, tá comprando uns pés de limão. Para! Você viu que eu não deu sucesso em minha plantação de limão? Meu Deus do céu, agora é assim. Ela não pode vir aqui. Toda vez que vem, ela compra uma árvore. Eu não ia perguntar pro moço. O moço falou que tinha. Eu falei, mentira, hein? Eu tenho que levar lá. Meu Deus do céu, aquela casa não tem mais espaço pra árvores. O que eu vou fazer? Quando eu saí de casa, eu ia comprar umas plantinhas pra gravar um publi. Aí agora eu tô levando dois pés de limão. Não um pés de limão. Júlio, não sei por que você fica me expondo. Dois pés de limão, porque ela quer ter limão tai chi ou limão siciliano, né? Ela não pode ter um. Eu tô com medo de um morrer. É essa a verdade. Você sabe como é que é a vida. Eu falei, se um morrer tem outro. Não foi isso. Aí teve que comprar dois vasos, dois sacos de areia, de terra, quer dizer... Eu tenho que parar com isso, viu? Sim, ela tem. Ela tá consumista de plantas anônimos. Eu tava achando bom não ter. Porque eu peguei o WhatsApp desse homem. Eu falei assim, não, quando tiver limão siciliano, você me avisa. Aí eu chego lá e pergunto, chegou limão pra casa? Não tem. Eu prometo. Não deve fazer bem. Esse vlog vai ser, plantei um pé de limão. No próximo vai ser, plantei um... Olha, porque na minha lista ainda tem um pé de amora. Acho que a gente tem que ir comprar uma chacra. Mudar daquela casa pra uma chacra. Porque não vai ter nenhum espaço, gente. Eu vou ter que tirar a cerâmica do pis. E o que? Eu tenho buganvilha ainda. Pois é. Eu acho que ela não sabe onde ela tá morando. Sabe quando o gato mora com o cachorro que é ele que... Parece que ele é o cachorro. É, a Juliana tá achando que ela mora na chacra. Ah, a pessoa não sabe o tempo e tal, né? Ah, eu tô triste agora. É, brincadeira, amor. Eu gosto de plantinhas. A gente vai ter limão, a gente vai ter caipirinha, margarita. Tudo vai valer a pena. A gente vai... Quando alguém falar assim, ah, tem o limão pra fazer uma coisa? Eu falo, tem o limão siciliano. Eu vou precisar de uma escada, igual o meu vô, um dia, pra pegar. Isso. Daqui uns anos, quando a gente vai gravando vlog mais velho, aí a gente pensa, ah, e que nosso limão que a gente comprou em 2021? Vai estar grande e maravilhoso. Eu gosto do seu pé de limão. Então aqui estão os pés de limão, né? Qual é qual? Você sabe? Ah, tem uma etiqueta, pera. Limão, paitinho. Eita, Pedro, escreveu errado siciliano, ó. Que o nome do meu irmão é Pedro Henrique Machado Siciliano. Aí nós temos um problema com o siciliano aqui, entendeu? Nós não fomos nós, foi o homem da planta. Tá aí, né? A gente comprou também um vaso, uns dois vasos, que parece que vai ser aqui. Tá aí, os dois pés de limão, irmãos. A gente tá terminando de botar água, mas foram plantados com sucesso. Espero muito que vocês tenham gostado do vlogaço da semana. Se você gostou, deixa o seu like aí, que é super importante. É isso, migas. A gente se vê semana que vem. Beijo! Tchau, tchau.